Ultimamente só tens perdido, estás habituado a passar vexame. Não seria mal se fosses austreiras ao palco imitar o que a nossa seleção fez no cane. Porque as tuas rimas não dão medo e nenhum adversário te treme. A tua forma de romper é uma seca, tu és o responsável pelo que se passa no cunene. Por isso é que em todas as províncias do país, não estido nem achado, economistas dizem que ainda que o Estado implementasse o IVA na tua vida, o teu valor não seria acrescentado. Devo transparecer que não sinto prazer pra ser o adversário deste órfão de talento. Depois do que te estou a dizer, o que terás de fazer pode até ser me enaltecer e não tecer. Considerações negativas a meu respeito. Porque no gráfico da qualidade eu tenho subido e tu decido e o que eu decido vincula todo o movimento. Daqui a 10 anos será esquecido e eu enaltecido por ter sido o tecido ósseo do esqueleto que sustenta o rompimento. Sondas aos teus amigos pra te ajudarem na divulgação. Sondas patrocínio mas só se deparas com decepção. Sondas é que te ajudam a respirar quando eu te mando pra reanimação. Sondas petrolíferas não superam o Fly do jeito que ele te explora seu cão. No mundo da música você não serve pra nada, brada. Eu cuspo no teu cérebro rimas que explodem tipo granada, brada. Que desabam com a tua mente neste evento eventualmente terás derrota redobrada, brada. Tu não cantas, fazes barulho dentro do hip-hop é zintúlio. O teu rap num cu é tipo sarabulho. Sendo brada, brada. Sendo brada. Com mais experiência no rompimento deixarei a tua mente conturbada. O tanês é mau, não venhas contra o brada. Com porrada de palavras serás ceifada, safada. Não tens puxinho mas eu ponho punho na tua face até ficares maquiado com sangue.